olá bem vindo ao bike conecta nesse vídeo de hoje vou apresentar o módulo de agenda o módulo de agenda é um módulo pago então no seu primeiro acesso você vai ter que optar por uma por uma assinatura desse módulo ok e vamos começar aqui pela parte de equipes tá a minha equipe é controlada pelo por esse menino aqui meus dados usuários está então todos os meus usuários cadastrados fazem parte da minha equipe certo então vou cadastrar um aqui de exemplo e aqui a gente tem um campo novo no cadastro de usuário que é o campo de cor essa cor aqui vai ajudar a identificar esse usuário dentro da agenda tá por isso esse campo foi adicionado então você lá vou colocar um azul aqui um pouco mais forte tá então o perdão um verdinho um pouco mais forte né então vai ficar com essa cor aqui esse usuário apresentação bike conecta que eu vou cadastrar então adicionei esse novo usuário esse novo membro da equipe e ele aparece aqui pra mim ok e pra cadastrar um item na agenda é bem tranquilo vou selecionar a data de hoje dia 11 de dezembro vou selecionar um membro da equipe as datas ela já vem preenchidas aqui mas eu posso editar tranquilamente tá posso editar por aqui posso editar utilizando o teclado também não tem problema nenhum tá essas são as maneiras de editar a data e hora mesma coisa um clique aqui eu seleciono a hora de início a hora de fim né ou também poderia fazer dessa maneira aqui com teclado ok então tô cadastrando uma uma agenda para o preço membro da equipe que começa hoje vai das 12 12 45 às 13 e 30 e eu já posso adicionar uma ordem de serviço aqui vinculada e se tem da agenda tá então eu sei que o usuário apresentação que eu acabei de criar ali ele estará ocupado fazendo essa ordem de serviço naquele período então eu consigo ter esse nível de gestão aqui tá vou salvar tá adicionado aqui então a apresentação vai conecta estará ocupado das 12 45 às 13 30 fazendo que fazendo essa ordem de serviço aqui ok então consigo fazer esse tipo de gestão a visualização da agenda posso visualizar por mês como a gente está vendo aqui semana ou dia tá e funciona da mesma maneira né vamos supor que estou na visualização de semana eu já tô vendo aqui o que eu acabei de cadastrar vou cadastrar alguma coisa para as 15 horas do dia de hoje dessa vez eu vou selecionar o daniel vou deixar sem ordem de serviço só pra gente ver como funciona a edição então o daniel já tá adicionado a esqueci de colocar ordem de serviço tudo bem clica no item ele já vai vir preenchido aqui eu vou lá e adicionar ordem de serviço tá aqui aqui adicionei salvar e fechar voltei para cá já tá vinculado posso mandar atualizar e tá atualizado então eu consigo ver aqui né o daniel hoje das 15 às 15 45 estará fazendo aqui essa ordem de serviço tá eu consigo fazer a gestão toda de toda a equipe aqui pela agenda e na visualização de dias você também consegue fazer exatamente a mesma coisa né clicando você não perde funcionalidade nenhuma e nas visualizações ok então aqui dessa vez vou adicionar para maria maria vai ficar das 14 sei lá até as 17 para umas quase quatro horas dela e eu posso colocar um campo de observação posso colocar texto aqui um texto livre está nesse campo de observação e a mesma coisa posso adicionar uma ordem de serviço aqui é para ter aquela gestão completa de tudo que está acontecendo ok salvar e fechar já está vinculado e a maria é exibido da seguinte maneira então a maria vai ficar das 14 até 17 então por isso que está ocupando todo esse espaço ok atualização nós já vimos aqui eu posso atualizar tranquilamente basta clicar no item e também todo preenchido aqui eu posso atualizar tá bom e caso eu tenha cadastrado alguma coisa errada ao daniel não tem nada a ver isso aqui não não tem a ver posso vim excluir simples assim excluído tá ele exclui de todas as visualizações é claro e assim você consegue fazer uma gestão completa via da gestão completa da sua equipe né via agenda ok é isso aí obrigado até o próximo